E fala galera do YouTube, hoje eu tô colocando mais um vídeo de novo Que eu fiz uma expansão na pista, consegui expandir Eu coloquei um negócio aqui pra pegar a bolinha se ela quiser ir pra cá Acho que a de baixo vai levar mais vontade Mas chega, tem mais delongas Vamos, 3, 2, 1 e já Pegar o caminho, chega a espremer a bolinha 3 ali pegaram o caminho de cima Boa roxa, ele tá indo mais rápido Vai ganhar, vai ganhar Não Não ganhou Ah não Tira isso daqui Agora Tira isso Agora Aqui A corrida vai recomeçar em 3, 2, 1 e vai Já começou? Aqui, olha Já desceram ali A galáxia de Andrômeda ali que apareceu Vai pegar a parte musical Vai pegar as bolinhas quando elas passam em AIS Eu quero que ela tô ali, ó A Ismael vai enxergar em segundo Olá A metálica Caiu E ganhou Ela tá ali Ganhou O maio foi o terceiro Três ficaram Vou ter que aumentar aqui Vou ter que aumentar aqui Algumas ali Já voltaram ali Ali Ficou no início Ficou no início Ficou no início ali deve ter uma tô falando que tem pertinho ali do canto musical não uma não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dessas 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 a partir da terceira não vai ser mais essa vai ser as eliminatórias então é isso espero que vocês tenham gostado e valeu